As pessoas que moram próximo ao local contam que esse é um problema que se arrasta por anos. De acordo com eles, uma limpeza já foi feita há algum tempo, mas não solucionou o caso. O lixo é depositado ali sem controle. E quando alguém resolve colocar fogo, a fumaça incomoda todos que residem nas proximidades. Melhorou em partes, mas o que acontece hoje é o seguinte, a fumaça. A fumaça que queima lá e está insuportável viver nesse lugar aqui, por causa da fumaça. Então, a população está cansada que todos os finais de semana acontecem queimadas. E quem sofre é o pessoal daqui que mora aqui, porque aí o vento vira para cá e tem que suportar isso aqui. Outra coisa, tem criança, tem idosos aqui, já estão cansados de reclamar, de protocolar na prefeitura. A questão é que é uma área que é da prefeitura, onde ali é um acúmulo de lixo que se coloca ali. Porque até então não seria para isso, seria um barracão de reciclagem. E está ali o barracão parado e vão se colocando lixo ali. Desde a gestão do Ademir, isso começou a acumular em um volume maior do que se vê lá hoje. E eles colocavam fogo. Isso aqui, o bairro Jardim Rio Negro, Santa Lúcia, Jardim Vitória, São Domingos, eu estou repleto de fumaça. O que a população pede é o seguinte, é a interdição do lugar. Não quer que deposita mais lixo nessa região, perto das vilas aqui, está muito próximo das vilas. Quem queima ou quem põe fogo desde depois, não interessa. O que a gente quer é que não deposita mais lixo lá. É isso que a gente pede. Junto com aquilo, tem vegetação, de limpeza de quintal, ali tem o lixo que o pessoal traz de fora, que deve ter um pouco mais de consciência a respeito disso. E metal. Então eles põem fogo para tirar esse metal. E aí eles colocam fogo e aguardam aquilo lá queimar e vão lá e tiram. Só que todo dia você joga lixo, porque todo catatréco está sendo depositado lá. E essa queima descontrolada de aterro, porque incineração de lixo não pode ser feita assim, tem que ter um controle, é só observar a lei. Resulta em prejudicar a gente aqui. A casa fica toda cheia de fumaça. A gente tem gastado com um médico com problema respiratório de criança. Eu tenho neném novo em casa. Tem pessoas idosas aqui, no bairro que mora aqui. A gente chega no final de semana, que a gente tem para descansar, a gente vai respirar fumaça. Os moradores registram em fotos e vídeos diversos momentos nos quais o fogo foi colocado no terreno. As imagens também mostram o depósito de lixo. Além de diversos pedidos protocolizados da prefeitura, eles também enviaram e-mail para a Polícia Militar do Meio Ambiente, denunciando a queimada irregular. Aí a gente fez a reclamação, eu fiz protocolo na prefeitura, dizendo que ia chamar todo o recurso que eu pudesse. Polícia, ambiental, os meios de comunicação. E aí a prefeitura disse que ia tomar as providências. Através do Codema, deram essa informação. Dentro de alguns dias, eu até protocolei, está escrito lá no protocolo, prazo de cinco dias, porque não suportava aquilo. E nesse prazo de dez, quinze dias no máximo, eles foram lá e removeram tudo aquilo. Entrou máquina, eu até fiquei meio constrangido, falei, acho que eu fui muito duro, às vezes na minha crítica, porque eles realmente foram lá e resolveram limpar aquilo tudo, colocaram máquina, ficou uma maravilha. E nada extra-oficial, eu ouvi dizer que eles iam fechar aquilo de alambrado. Mas aí veio uma carta-resposta, dizendo que não ia ter mais esse problema. Em seguida, começou a enterrar lixo. Fiz novas imagens, filmei e fotografei. Eu queria saber que resultado ia dar isso. Por fim, fizeram uma vala, como o meu primeiro, o Leandro, disse, começaram a depositar lixo e voltaram a queimar de novo. O pedido é para que o local seja cercado por muros ou alambrados. E assim, na opinião deles, o problema seria resolvido. Então a gente pede o que pra prefeitura? Que feche aquilo de alambrado. Eu espero que a prefeitura tenha uma atitude de interditar, botar um alambrado lá e fechar aquilo lá de uma vez por todas. De uma solução definitiva. É que nós e a população esperam. A equipe de reportagem do Telejornal Integração conversou com a gerente da divisão de fiscalização sobre a reclamação do fogo colocado no lixo. De acordo com Viviane, os moradores que flagrarem a situação devem denunciar. Bom, nós da divisão de fiscalização, o que a gente pode fazer para ajudar a população? O pessoal quando vê alguém jogando lixo e colocando fogo, é ligar para a gente, denunciar, que a gente vai deslocar um fiscal até lá, né? E pegando essa pessoa jogando lixo, o que a gente pode fazer é multar. Bom, o que a gente pode fazer é pedir para o Departamento de Obras ir até o local e apagar o fogo. Isso já vem sendo feito. A gente já faz isso. Isso já é rotina nossa. Sempre que tem alguma reclamação lá de fumaça ou pegando fogo, o caminhão-pipa vai lá e apaga o fogo. O que a gente queria pedir para a população, quem joga lixo lá ou coloca fogo, para não repetir mais, porque isso vem causando incômodo aos moradores do bairro ali. E é crime, né? Além disso, é crime ambiental. É uma infração também que está prevista no Código de Posturas, que se a pessoa for vista colocando fogo, a gente pode multar. Então, pode ligar aqui para a fiscalização, que a gente vai pedir para o pessoal estar passando por lá. Eles já passam, tá? Quase todos os dias, já passam pelo local. Mas é difícil a gente ver quem está jogando fogo mesmo, né? Quem está colocando lixo. Então, nunca a gente conseguiu pegar alguém no flagrante, não. Sobre fechar a área, o setor informou que não existe projeto para isto, mas que pode avaliar se é viável. Aqui da divisão de fiscalização, nós não temos nenhum projeto para aquele local ainda. Podemos estudar, né? E passar isso para o setor responsável, para avaliar. E passar isso para o setor responsável.